Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vai até à reserva natural do estuário do Sado e de Lisieta com os nossos amigos golfinhos. Um passeio de barco pelo estuário do rio Sado e costa da Serra da Arrábida para a observação dos golfinhos do Sado. É uma experiência única. Os golfinhos roazes são uma simpática comunidade residente na foz do rio Sado. Cerca de três dezenas de animais. Uma das três únicas colónias residentes em estuários em toda a Europa. Aproveita esta dica, dá um passeio de barco e vê estes divertidos animais.